Vai vender quantos apartamentos hoje, filha? Quem que tá na piscina, mamãe? Apareceram de surpresa aqui. É, a gente dorme e vem pra rede, vem pra rede e dorme. Bom dia, gurias! Tudo bem? Olha só onde eu estou! Na casa do meu pai, aqui em Itapema. Eu e a Cecília viemos pra cá, só nós duas. Tá tendo uma construção aqui do lado, mas eu vou gravar mesmo assim, não quero nem saber. E aí, a gente veio pra cá passar uns dias, depois a gente vai pra videira. Então eu vou gravar pra vocês, mostrando aqui um pouquinho dos nossos dias, das nossas férias. Acho que vai ser bem legal de divulgar e mostrar pra vocês como é que vai ser os nossos dias. E também guardar de lembrança pra mim. Tamo indo ver o vovozinho e olha a pose da princesa dormindo. Olha isso, gente. A pose dessa neném dormindo. Parece uma picheja. Uma picheja, mamãezinha. E o Luke? Tamo indo no escritório. E o Luke? Tamo indo no escritório do vovô. É, tamo sim. Fala aí, mãe. Não fala que eu tô dormindo. Quem é que tá aqui com o vovô? Quem que tá aqui com o vovozinho? Me conta. Eu quero saber. Quem que tá aqui? Tá bailando com o vô? Hein? Um pouquinho mais pra trás do laço, aí o vô coloca lá na nuca. Aí, ó. Vamos lá ver. Aí, ó. Vamos... Vai vender quantos apartamentos hoje, filha? Ó, quantos. É isso, ó. Aí. Põe a mão aí. Vamos trabalhar. Ó. Quantos apartamentos você vai vender hoje aqui na praia, amor? Fica dois só. Hoje só dois. A Lúcia não teve nada. Hein? Não. Não. Não dá no margarim. Vamos ligar na Lúcia. Pigeja. Olha que delícia. Já voltamos pra casa e eu tô o quê? Só me coçando pra me jogar nessa água. Ó o céu. Bão, hein? Bão demais. Cecilinha não pode ir ainda que tem sol, mas mamãe pode. E o meu paizinho fazendo o quê? Almoço, né, paizinho? É isso aí. O que vai sair aí, chefe? Hoje vai sair um arroz branco, com bife acebolado, com uma saladinha. Bão, hein? E uma batata doce. Grelhada. Pra ajudar na... Na dieta? Manter o corpinho. Aquele que come hambúrguer, mas com Coca-Cola light. Pra fazer o equilíbrio. É mais ou menos. É por aí. E aqui tem uma menina que não quer dormir. Não quer dormir, não. Um sapato pra cada lado. E não quer dormir, né, filhinha? Não quero dormir, não, mamãezinha. Quero saber de piscina. Eu pensei que ia ganhar um ganho. Me cantando na caruda. Me cantando numa saída de praia na caruda. Mas eu só não trouxe porque eu não sabia qual que ia combinar com o teu biquíni. Gente, olha aquilo lá. Olha aquilo lá. Meu Deus, do céu. Mamãezinha. Que vida é essa, minha filha? Que vida é essa? É muito vida boa mesmo. Eu vou botar a toalha aqui, dobrar a toalha aqui. Olha aqui, olha aqui o tamanho da boia. Dobrar a toalha, eu vou deitar ela aqui dentro. Ela vem pra água com a vovó depois, ó. Coisa mais linda da sua mãe, pituca. Aqui na sombra, ela vai ficar deitadinha na toalha aqui, que nem uma leite. Olha aqui, a vovó simplesmente fez uma cama em cima da mesa. Vem, vamos, 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 vovó pode. Assim vamos almoçar, todo mundo junto. Vai dar certo isso? Ó, ó, ó. Ó, alguém tá rolando. Ei, 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 não é pra solar. Vamos todo mundo almoçar, você vai ficar quietinha. Vamos almoçar todo mundo junto. Não, galanto. Não, galanto. Ó, vovó, vai, ó. Ai, que legal. Ó. Hum, olha o pezinho. Ai, tadinha. Vamos almoçar o pezinho, filha. Não vai me saltar. Vamos. Molhar. Ah, tá gostoso. Tá gostoso, mamãe. Você gosta de água? Gosta. Ela não abaixa o pé. Gosta de água, filha. É. É. Ai, tá gostoso. Ai, meu Deus. Tá toquinha. Pera aí. Ai, ai, que delícia, vovó. Ai, que delícia, vovotinha. Ai, que gostoso, meu Deus. Eu não aguento. Ai, é muita novidade pra mim ainda. É novidade pra mim. É novidade pra mim, mamãe. É. É. É muita. Ai, gostosa. Como é que eu aguento o trem desse? Ei, amor. Pode parar. Gente, quem é que tá na piscina? Quem que tá na piscina, mamãe? Quem é você, amor? Com essa toca? Com esse chapéu de sol me potrejendo do solzinho, amor? Ah, não, gente. Eu não aguento essa menina. Eu não aguento essa menininha, não, mamãe. Não aguento. É o sanguinho de basejo. Sanguinho de basejo. Eu converso bastante. Você puxar pros basejos, vai conversar. Vai ser papuda. É. Vai ser papuda, né? Você quem que não vai conversar com essa princesa? E quem não vai conversar com essa princesa? A banguelinha dela. Vamos colocar uma chapa aí, mamãe. Vamos colocar uma chapa, vamos. Que legal, a vovó, pra ficar lindona, mais lindona ainda. Vamos. Mande um recado lá pro papai. Não vou tomar. Vou ficar por aqui. Vou ficar por aqui, porque aqui tem mais gente que conversa comigo. E aqui tem bastante colo pra ficar. Aqui tem. Bastante braço. Tanta gente pra cuidar. Papai perdeu. O que é eu? Bastante braço pra me segurar. É. Mamãe pode fazer mais coisa por aqui. É. Quem é, filha? O primo na piscina. Com quem que você tá conversando? Ô, meu Deus. Vamos chamar o Matias? Vamos falar, Matias, eu vou na piscina com você. Cadê o Matias? Cadê o Matias? O solucinho dela. Ô, meu Deus do céu, mas não dá vontade de esmagar? Não dá vontade de esmagar? Dá e a gente esmaga. Você é fofato. E eu vou te afofar, porque você é muito fofo. Lindor. É muito linda. É muito linda. Vamos lá. Gente, e minhas tias que fizeram surpresa pra mim aqui na casa do meu pai. Vieram aqui de surpresa. Falaram pra mim que estavam lá em videira, inclusive a gente tinha até combinado de se ver na semana que vem. E vieram aqui pra mim e vieram aqui pra praia. Aí apareceram de surpresa aqui. E quando eu tava tomando banho, depois da piscina, apareceram. Por isso que eu nem gravei pra vocês que elas estavam vindo, porque eu também não sabia de nada. Surpresa total. Aí estão aqui, ó. Vem aqui e dá oi. Oi. Tá aqui, ó. Oi. Vieram me fazer surpresa. Viemos conhecer a princesa. É, vieram fazer surpresa pra Cecília, né? Porque nesse estado a mãe já não importa. Importa? Claro que sim. Vem ver minha princesa. Vieram ver as duas princesas, né? Olha lá. Ai, minha guia de mamãe. É, princesa. Aí vieram aqui, ficar aqui um pouquinho com a gente. Vamos jantar aqui. Então, por isso que eu até nem mostrei pra vocês. Ai, as minhas filhas estão chegando e tal. Eu só gravei quando elas já estavam aqui, porque pra mim também foi surpresa. Então, eu só também não... E elas gravaram chegando aqui. Só que eu não posso postar pra vocês, porque eu tava me trocando. Então, eu tava assim, botando sutiã, me arrumando quando elas chegaram. Não tem como eu postar o vídeo pra vocês. Mas foi uma surpresa muito legal, gente. Meu Deus. Tô, assim, muito, muito, muito feliz que elas estão aqui. A gente vai jantar. Ah, meu pai vai fazer um churrasco agora à noite. Então, ai, gente, tá perto da família. Simplesmente tudo, tudo, tudo de bom. Sério. Como eu sinto falta disso. Como eu sinto falta de tá perto da família. Tá perto das pessoas que eu amo. Não, Cecília eu já abandonei, né? Que ia tá uma divisão de colo aqui, que eu só sirvo pra dar o peito agora. Tá um rodízio de colo com Cecília. Que tá uma delícia, gente. Uma delícia, sério. Muito bom. Meu Deus, que presentão. Olha só, gente, o chuvão que tá dando. Caindo o mundo em água. Já fiz a Cecilinha dormir, já dei banho nela. Já anoiteceu. Agora começou um chuvão. E aqui o churrasqueiro. É nóis. Providenciando um churras... Ai, que delícia. Tem frango. Tem frango, tem pincel desloçada, tem contrafilé, tem granito. Tudo de bom, hein? Bom demais. O que o Bruno tá perdendo, ó? Aí, ó, nossa jantinha ficou pronta. Churrasqueiro. Tá, mas já... Ai, que fome. Bom dia, tudo bem? Gente, ontem à noite não gravei mais depois da janta, né? Porque daí fiquei atendendo Cecília, fiz ela dormir, aí ela chorou. Agora ela tá aqui mamando porque ela acordou. E agora perdeu o peito e não vai conseguir pegar sozinha. E eu tô gravando. Conseguiu? Foi. Tá aqui mamando, né, filhinha? Olha o lookinho da princesa, gente. Vê se eu aguento com esse look. Com essas coxas grossas. E tô aqui na casa do meu pai. Hoje é sábado. E tá um dia lindo. E eu acho que minhas tias vêm pra cá depois do almoço de novo pra gente curtir a piscina, aproveitar. Por enquanto, gente, tá aqui tomando um TT. Cecília acordou era oito e meia. E tá aqui tomando um TT pra primeira soneca do dia, né, filha? Ela solta o peito e ela pega, ela solta o peito e ela pega, ela solta o peito e ela pega. Né, amor? Quem é a minha princesa que tá curtindo uma rede pela primeira vez? Quem é? É você, amor. É você? Tá curtindo a redinha? É, amor. A mamãe empurra, né? Ó, curtindo a rede. É, você gostou? Ó, que balança, meu amor. É, você gostou? Ai, que gostoso esse negócio que balança, mãe. E aí, garota? Quem é que vai dormir um soninho agora? Quem é que acabou de almoçar em seu bolsinho de TT e vai dormir um sono depois do almoço? É você. É, é você, sim. Vamos dormir um soninho? Vamos? É? Perno linda. Vamos dormir um soninho. Quem que voltou aqui pra rede? Quem que voltou? Esse nosso dia tá muito peguiçoso. É, a gente dorme e vem pra rede. Vem pra rede e dorme. Hein? Ó. Diga, esse ângulo não tá me favorecendo, mãe. Tá pegando a minha papada? Tá pegando a minha papada, mamãezinha? A mamãe tava se preparando pra ir na piscina. Né? Curtiu um pouquinho a piscina. Mas a dona Maria simplesmente tá dormindo de novo. Filha, vamos aproveitar a vida, filha. Vamos na piscina. Dormito dorme em casa, mulher. É, dormito dorme em casa. Vamos pra piscina. E como é que eu vou estar já dentro dessa boia? Ano que vem eu vou ter um ano já. Vamos pra ter uma boia lá, daí pra ti, ó. Uma boia maior, porque essa aqui não vai dar. Não vai dar, não. Ah, não vai dar, não. Essa aqui é a mais pequena que eu tinha. Não vai dar certo essa aqui. Tem que comprar outra, né, vovó? Vou botar a boia, vovó, vou botar a boia pra você. Vai brincar na piscina. E aquela do baixo também, né, vovó? Caso cai, o baixinho, ó, pra cima, né, vovó? É. Aham. É. Conversa com a mamãezinha. Você tá gostando de ficar na piscina? Tá gostando, princesa? Tá gostando de ficar na piscina, minha vida? E os pezinhos batem, batem. Ah, o pezinho embaixo aqui. Ai, gostosa da sua mãezinha. Lindona, da sua mamãe. Maravilhosa. Ei, esse baligão. Esse baligão aqui, amor. O vô já tá querendo que você seja jogadora de futebol, filha. Não, não, desse aqui. As colchonas dela. Ela tem aqui as minhas pernoca. Minhas pernoca. É a carinha dela. O que será que você vai ser, filha? Hein? O que você vai ser, filha? Conta pra mamãe. Gente, estamos indo pra videira. Hoje é um domingo. Meu pai tá levando a gente. Paramos aqui no posto pra ir no banheiro. Tomar uma água, alguma coisa. E eu fiquei aqui no carro com a Cecília. Porque ela tava na cadeirinha. Aí parou o carro, ela acordou. Aí eu falei, vamos lá então no banheiro. Aí a gente reveza só pra não tirar ela do carro que tem vento. Aí ela tá aqui na cadeirinha. A gente alugou essa cadeira pra colocar aqui. Que não tem como viajar, né? Sem cadeirinha. E aí a mamãe ficou aqui. A vovó e a vovô foram ali no posto. Na conveniência, né? E falta mais... Ai, que preguicinha. Faltou uma hora e quarenta pra gente chegar. Uma hora e quarenta e oito, segundo o aplicativo. A gente já saiu cinco da manhã. E a gente vai chegar às onze da manhã, né? Então agora são... Nem sei. Nove e quinze da manhã. Já vamos. O vovô já vem. O vovô já vem. Ficar com você. Ela quer mamazinho, então... Mas eu quero ir no banheiro antes, né? Mas vai. Eu vou dar... Eu sei que você tá com fome. Eu sei. Eu vou dar... Eu vou dar mamazinho. É. Então, gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Que daí eu começo outro vlog quando eu estiver lá em Videira. E aí eu faço outro vídeo. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado de curtir esses nossos dois dias em Itapema. Ontem eu acabei não gravando tanto, porque quando eu tô com a família eu gosto de aproveitar também, né? Então um pouco eu gravo, um pouco eu curto e assim a gente vai levando, tá bom? Um beijo. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.